Olá gente, tudo bem? Eu, Danilo Nonato, sou Rádio Escuta, Rádio Amador, um hobby muito interessante. O radioamadorismo que fascina nas comunicações entre pessoas de outros pontos de uma cidade, de um estado, de um país, ou de várias regiões do mundo. E a Rádio Escuta, a possibilidade de ouvir emissoras internacionais, emissoras utilitárias como navios, embarcações em alto mar, transporte aéreo, enfim, comunicações militares também é possível através da prática da Rádio Escuta. E o nosso canal é inteiramente voltado ao hobby tão importante que é a ciência, de pesquisar os sinais de ondas curtas, ondas médias, tropicais e frequência modulada. E hoje eu falo para vocês mais uma vez do TalkPod, o A36+. Esse rádio foi enviado pela TalkPod para a gente, para que eu pudesse fazer testes, ouvir, falar no rádio. Eu sou muito focado na área do áudio, até porque eu sou profissional do rádio, da rádiofusão, então eu gosto muito do áudio, de tanto da emissora que está transmitindo, também preocupo com a minha transmissão. O TalkPod, gente, eu gostei muito da recepção do rádio e também da transmissão. Fiz teste com alguns radioamadores, aliás, recebi aqui no Brasil o Martim Herrera, do México, que também é rádio escuta e radioamador, e falou no rádio, eu vou mostrar aqui para vocês, e eu quero compartilhar agora algumas recepções da banda aérea com o TalkPod A36+. Gostei muito do rádio. Muito obrigado a você pela audiência aqui em nosso canal. Eu fiquei parado um período, gente, porque eu estou trabalhando muito, viu? Trabalhando muito em vários horários ao longo do dia, então, final de semana também eu trabalho, enfim, sábado, domingo, né? Tenho aí uma, duas folgas por semana, e aí no dia que eu estou de folga é um monte de coisa para resolver, mas eu estou muito feliz de estar de volta aqui em uma nova temporada gravando vídeos. Depois eu sumo um pouquinho novamente e volto aí no final do ano, tá bem? Vamos então aos testes do TalkPod A36+, esse radinho aqui, olha, que é genial, lindo, um designer bacana. Eu coloquei o link para quem está afim de comprar no AliExpress. Lamentavelmente o governo brasileiro com essa decisão de cobrar, de taxar tudo, o que é uma aberração, né, lamentável, mas de qualquer forma eu torço para que você compre e que goste do rádio do TalkPod e, aliás, também os rádios e antenas de ondas curtas. Vamos ao teste em campo do TalkPod A36+. Lamentavelmente o governo brasileiro com essa decisão de cobrar no AliExpress. Lamentavelmente o governo brasileiro com essa decisão de cobrar no AliExpress. Lamentavelmente o governo brasileiro com essa decisão de cobrar no AliExpress. E aí, pessoal, estou aqui fazendo os testes em campo, né, inclusive estou aqui, tem uma capelinha ali, tocando, rapaz tocando um sino ali, ó, e o TalkPod aqui, ó, aproximar um pouco aqui. Legal, né? Esperar falar, hein? Eu estou aqui tentando ouvir, é o controle de Belo Horizonte, a frequência é 129.100. Tá, nós ouvimos um pouco aqui, vou mostrar mais para vocês, vamos ver se chega alguma coisa por aqui. Enquanto é isso, acompanha ali o rapaz tocando um sino ali, ó. Essa é a capela de São João Batista de 1698. E a banda aérea nada, ó. Vamos lá. O pessoal chegando aqui para a celebração religiosa, é uma igreja católica com mais de 300 anos. Aqui é uma capelinha, é uma casa de apoio, né, da capela, e ali é a entrada. Papa Uniforme 4, Serra Marquidelta, Anderson operando aqui base, pelo que é TH Rural aqui pela cidade de Senhora dos Remédios, tá bom, meu amigo? Que ouço perfeitamente, tá passando muito bem aí pela repetidora, tá bom? Ok, Anderson, QSL, hein? Estou aqui fazendo o teste em um equipamento, um novo HT, o TalkPod, ok? TalkPod, é um novo modelo aí, made in China, porém um equipamento que traz características de rádio de marca, viu? Como o Icon e a ESO, muito bom, rádio robusto. E ao meu lado aqui também o Martin, ok? O Martin, mexicano, rádio amador mexicano, que está conhecendo o Ouro Preto. É o X-Ray Echo One Mike Hotel Juliet, ok? Bom dia, meu amigo, que desejo aí ao colega também um bom dia, né? Aqui pela repetidora de Ouro Branco, tá bom? Ó, Danilo, você tem um canal no YouTube, não é isso, meu amigo? Se eu não munhequei por aqui, eu estou conhecendo aí pela sua voz, viu? Eu acho que você tem um canal no YouTube aí, não é isso? Depois você me confirma por aí. Eu sou inscrito seu lá, hein? Tá bom, meu amigo? Eu também sou aí um fãzaço aí do seu canal aí e gosto muito de rádio frequência, viu? Sou apaixonado aí por esse hobby, tá bom? Mas é isso aí, bem entendido aí, também referente ao seu equipamento, viu? Que chega próximo aí aos equipamentos aí mais conhecidos, né? Mas é um excelente equipamento aí, você está passando muito bem. Não tem ruído branco no final da transmissão, né? Chega muito bem aqui por ser hora dos remédios, tá bom, meu amigo? Ok, Anderson, bom dia pra você, bom dia pros demais, sou eu mesmo, hein? Aliás, caso você autorizar esse teste nosso aqui, eu vou mandar lá pro canal do YouTube, ok? Ouro Preto tem tempo limpo, céu de brigadeiro, temperatura 18 graus e eu estou aqui no moinho de vento, ok? Junto com o Martim e toda a família dele, estamos aqui no ponto mais alto da cidade, com os mexicanos por aqui conhecendo Ouro Preto. Quer ser ali? Anderson, sou o Martim Herrera, xilófono Eco 1, Mike Hotel Juliet. Estou aqui de visita em Ouro Preto, Minas Gerais, fazendo um pouco de radio aqui com o meu amigo Danilo. Chegamos o dia de ayer aqui a Ouro Preto e o dia de hoje saímos. Sim, muito obrigado, Anderson. E, este, pois aqui, como te decía, fazendo um pouco de radio, te comento que eu, em México, este, tenho meu Shack com vários radios para SWL e somente um radio Ecom 7300 para fazer radioamadorismo ou radioaficião. Tengo uma antena H422 de Comet, com isso, para mim, é mais que suficiente para ter bons comunicados. Ok, X-Ray Echo 1, Mike Hotel Juliet. E, sim, estamos aqui, como te decía, escutando a beleza dos paisanos aqui atrás, 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 atrás. E, pois, um pouco de aire. Obrigado a você pela audiência aqui em nosso canal. Eu volto no próximo vídeo. E, bom, depois escreve para a gente, tá bom? Falando o que você achou do TalkPod A36+. Obrigado. Um abraço. Danilo Nonato, de Ouro Preto, em Minas Gerais. Tchau, tchau.